Olá pessoal, estamos com mais um De Papo com o PCO e hoje nós temos uma convidada super especial, uma pessoa que traz um conhecimento técnico muito grande, além de uma vasta experiência no controle de pragas e em gestão também. Estamos hoje aqui com a amiga Clair Vieseli, bióloga de formação, técnica responsável e proprietária da BrioLimpe. Clair, seja muito bem-vinda com o De Papo com o PCO. Que honra estar aqui, depois de assistir tantos programas, é quase que uma espera pela vez, vai virando um sonho estar aqui nesse bate-papo, nessa conversa e falar de um assunto que nós vivemos no nosso dia-a-dia, que é o controle profissional de pragas urbanas. Exatamente, Clair. Acho que assim, é uma coisa para nós que trabalhamos com isso, é meio que um bate-papo mesmo, né? A gente se sente super à vontade de falar desse assunto, que é de extrema importância e o legal é que esse nosso trabalho, ele vem repercutindo muito bem e levando informação com os nossos entrevistados e informação de qualidade. Clair, quero começar aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo, falando um pouquinho aí da sua formação. Eu sei que você é bióloga de formação, né? Sua graduação foi em ciências biológicas, mas eu sei que você também avançou, né? Você não ficou só na graduação. Você fez o mestrado e foi para o doutorado. Fala um pouquinho para a gente, Clair, dessa formação que você teve complementando aí a sua graduação. Eu fiz biologia, na época eu fiz o bacharel e a licenciatura juntos. Mas, Sérgio, eu fiz a licenciatura literalmente porque ela estava acoplada, porque quando eu entrei na faculdade, o meu sonho, o que eu mais gostava era trabalhar com pesquisa, com laboratório. Porém, a vida nos ensina algumas coisas, né? Por exemplo, o primeiro emprego que surgiu foi exatamente em sala de aula. Assumi como professora, suplente na época, ainda no primeiro ano de faculdade, porque eram outros tempos. Se conseguia emprego muito fácil quando se cursava o nível superior. Quando eu comecei a dar aulas, eu pensei assim, olha, não é o que eu quero, mas eu vou assumir essa vaga que me foi ofertada. Sérgio, três meses depois, não sei se chegou a isso, eu estava simplesmente fascinada, apaixonada pela sala de aula, porque eu vi que a educação, ela tinha o poder de mudar vidas, literalmente. Eu trabalhava com aulas práticas em uma escola modelo, em que os alunos bem carentes ficavam o dia todo na escola. O que eu vi lá? Eu vi alunos que comiam creme dental no dia da escovação, de fome. Eu vi alunos que viam na escola a oportunidade de ter comida. Tanto que na segunda-feira era feita uma receita e meia do que normalmente de terça a sexta dava. Por quê? Porque eles vinham com fome do final de semana. Quando eu comecei a ver esses detalhes, a importância que a educação tem na vida das pessoas, a importância que a educação tem de transformar a vida de uma criança, que pode seguir tantos caminhos, porque às vezes, o exemplo que tem em casa, é de droga, é de prostituição, é de roubo. Na escola, ela estava tendo outros modelos, outros exemplos. E ao se encantar com a escola, a gente tirava ele dessa vida. Tanto que eu fiquei 14 anos em sala de aula. Quando eu estava ainda ministrando aula na faculdade, isso já depois do doutorado, eu encontrei um desses alunos no corredor da faculdade. Ele passou por mim e falou, professora, eu olhei para ele e não reconheci. Ele era um menino. Vários alunos que passaram na sua vida, né? Tantos alunos, todos os semestres. E ele era um menino, um menininho mesmo. Quando eu dei aula a primeira vez para ele, nessa escola carente. E ele passou por mim e falou, professora, eu sou aquele que ficava escondido embaixo da bancada do laboratório para assistir várias vezes às aulas práticas de ciências, porque eu adorava. Aí eu lembrei. Eu lembrei que era um aluno que, às vezes, o pai vinha recebê-lo na porta da escola, bêbado. Ele não tinha uma base familiar, mas ele estava lá, Sérgio, cursando faculdade. Para mim, a decepção não era biologia, mas era engenharia. E me deu um orgulho, uma satisfação tão grande como uma missão cumprida ao ver que aquele aluno não virou um bandido, que aquela criança escolheu o caminho certo, escolheu a qualificação profissional. Ao invés de nós termos um bandido, nós temos um engenheiro no mercado. Exatamente. E é esse poder que a educação dá que, às vezes, a gente não se atém ao detalhe do poder que a educação tem. Nesse mesmo período, eu já trabalhava com o Nelson na controladora. Sim. Já havia várias situações que mexiam muito comigo. Por exemplo, nós apoiamos muito o esporte, tanto que temos mais de 5 mil jogos de uniformes, camisa, shorts, tanto masculino como feminino, Por quê? Porque quando você está inscrito no esporte, principalmente as crianças, no futebol infantil, por exemplo, você não pode cometer nada grave, porque senão você é tirado do programa. Exatamente. E quantas crianças falam assim, não, eu não quero. Eles falavam assim, brincando, eu não quero que a polícia me pegue, porque senão eu perco o programa de vir para o futebol, de treinar, eu ganho uniforme. Então, como empresa, nós apoiamos esse tipo de ação, por ter essa mesma visão da importância, semelhante importância que as escolas têm na vida das pessoas. E também, quando nós atendemos alguns casos, como eu lembro muito de um que me marcou bastante, de uma senhora que cuidava da filha cadeirante, e que ela dormia com a luz da casa, era uma peça só ligada a noite toda, para não ser tão mordida por ratos. Porque se ela desligava a luz, os ratos mordiam muito o corpo dela e da filha. E o que acontece nessa situação? É transmissão de doença, é uma situação desumana. Quando você atende, obviamente, a gente faz um trabalho voluntário em situações como essa, no seu coração gera um sentimento de missão cumprida. Porque o controle de pragas... Ele vai além, né? Vai além, tem esse objetivo. Qual é a missão? A missão é levar saúde a quem precisa. Seja para essa família, que não tinha condições de pagar, mas que foi atendida. Seja para grandes empresas, grandes contas, que precisam de um atendimento muito profissional, atendendo todas as resoluções e as certificações.